Fala galera, e já chegamos aqui na promo do 21º episódio do Walking Dead, intitulado Posto Avançado 22. Galera, tá passando assim ó, muito, mas muito rápido. A crítica aqui ó, do episódio 20 já tá liberada aqui. Hoje de noite também tem 8 horas da noite, tá? Pra quem tá vendo aqui esse vídeo no domingo. Nosso grande debate, junto eu, meu amigo Henrique, junto com todos vocês pra gente falar tudo mais um pouco, cara, sobre esse 20º episódio. Foi assim ó, sensacional, e preparou muita coisa pra acontecer, agora simplesmente explodir no episódio 21º. Então assim ó, vamos conferir primeiro o sinopse de Posto Avançado 22, que diz o seguinte ó. Junto com sua esposa grávida e muitos outros prisioneiros, Negan é levado para um campo de trabalho. Maggie, Gabriel e Magna conseguem escapar pelo caminho. Carol e Daryl encontram os três e seguem um trem com eles para encontrar pistas sobre o paradeiro de seus amigos e filhos. Galera, deixa eu agradecer de novo aqui o Leandro, que colocou a sinopse lá no nosso grupo. Cara, o Leandro tá me salvando assim ó, todas as semanas. Ele já acha e a sinopse já coloca lá pra gente poder conversar e tudo mais aqui. Leandro, de novo cara, grande abraço meu velho, muito obrigado. E galera, falando já no grupo assim ó, tá aqui na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram. Se tu não entrou ainda e tu é fã do universo da Alquindé, entra. Porque a galera assim ó, hoje tá desde cedo já, desde umas 7 e pouco da manhã, já conversando sobre o episódio. Tá sempre lá os episódios, tem muito debate, todas as novidades estão sempre lá. Então, cara, se tu é fã do universo, tem que estar no nosso grupo do Telegram. E galera, vamos agora conferir o promo, tá, direitinho desse 21º episódio pra gente seguir teorizando assim. Porque cara, promete muita coisa ó. 3, 2, 1. É galera, muita ação, muita ação. Muita ação, muita ação. Acho que a primeira coisa aqui que dá pra gente já começar a colocar é realmente o Negan voltando a ser aquele Negan que a gente sabe que ele pode ser. Não da questão da sua personalidade, mas a questão do que? A liderança e o Negan ação, cara. É o Negan ação. Agora pra defender não só a sua esposa e seu filho que também estão ali no grupo, cara, mas os outros que viraram, né, seus amigos ali de toda a galera que tava em relação lá, Alexandria, Hilltop, tudo mais, todo mundo reunido ali, cara. O Negan a gente vai ver, se a gente viu no episódio 20 ali, a Carol colocada novamente com esse protagonismo e sendo muito da Carol lá do passado, entendeu? Sempre pensando 10 passos à frente, assim como o Lance fala. Esse 21º a gente vai ver o Negan também sendo aquele Old Negan, não aquele Old Negan do lado mau, né, mas aquele Old Negan do quê? Cara, líder, estrategista e fazendo o que tem que fazer. Isso vai ser muito, muito massa pra gente assistir. O Promo provoca, cara, que a Rosita ali em perigo em relação a um soldado de como é o transformado, né? Acredito que aquele ali pode ser uma situação, daqui a pouco eles brincarem com uma situação de variante, tá? Pode ser. Eu não acredito ainda que eles vão trazer de novo isso à tona nesse momento aqui, mas, né, pode ficar assim em aberto. Mas, cara, a provocação que tem aqui da Rosita, a gente sabe que é mais pra frente, né? Não é nesse momento aqui ainda, mas tem uma coisa que lá no grupo hoje foi falada também, que como, né, dois personagens ali, dessa parte mais, de vilões, de como é, já foram, né, em relação a sua arca final, tanto Sebastião quanto Lance, tá muito preparado pra personagens também do nosso lado, né, do lado aqui dos nossos heróis, também comecem a ter baixas. Então, assim, mesmo que não seja, né, por mais que tenha a provocação da Rosita nesse momento aqui, mas começa a ficar assim, ó, indo pra uma parte muito final agora da série, onde personagens também vão começar a morrer. Simplesmente isso, né, a gente vai ter consequências fatais também pra esses personagens aqui. E essa ação toda montada, né, com o Daryl Carroll em relação ao trem, né, que foi colocado lá pelo Lance no episódio passado, encontrando ali o grupo, cara, até deixa eu repassar aqui pra não falar errado, cara, encontrando o Meg, Gabriel e Magna, né, a gente vê aquela imagem que é muito chave do Herschel sendo levado. Se, é, esse fato aqui da Meg, do Gabriel e Magna ter conseguido fugir, né, pelo caminho ali, ter conseguido escapar do que tava sendo, o que tava acontecendo deles sendo levados, mas a Meg daqui a pouco, assim, não saber que o Herschel foi levado também pra um outro lugar, cara, isso é muito interessante, assim, porque eu fiz ontem um vídeo também, tá aqui, ó, bem colocadinho aqui, ó, sobre o Dead City, né, e pra mim tem muita ligação com o que acontece com os filhos, né, a gente não sabe como é que vai ser a relação do filho do Negan, se vai sobreviver, não vai sobreviver, o que vai acontecer com o filho e com a Anne, a gente não sabe, a gente teoriza muito que alguma coisa vai acontecer com ele sim, por causa do Negan, vai ter consequências mais fortes ainda no Negan, né, mas a gente tem que esperar muito pra ver essa parte de teoria lá pra frente, mas uma coisa de teoria que pode começar a brincar já é em relação a ter algo acontecendo com os filhos ali, daqui a pouco eles nem estarem nesse posto avançado, estarem só os personagens mais adultos ali e essas crianças serem levadas pra outro lugar também, é algo que pode, daqui a pouco acontecer, a série pode brincar, mas, em teoria, eles estão todos juntos ali colocados nesse posto 22, cara, e como que vai ser esse enfrentamento, a gente vai ver também ali o Daryl, como tá colocado, né, ele falando pro soldado lá de Commonwealth, você levou meus filhos, né, então, como é que é que tu quer morrer? A gente vai ver também, cara, o Daryl cada vez mais indo pra essa parte de ação e, daquele jeito, o Daryl, cara, é antigo também, aí que tá. A série tá começando a puxar, e isso dá pra sentir claramente, assim, o elemento dos personagens que a gente já viu, né, e que por momentos ou outros da série começou a se perder, seja por questão de roteiro, seja por questão de transformação, porque, cara, os personagens, eles têm que evoluir, assim, com qualquer tipo de pessoa, né, mas alguns aspectos deles, bem desse enfrentamento, começam a aparecer de novo. Isso tá acontecendo com a Carol, isso agora já aconteceu comigo, com a Meg, já tinha acontecido, né, e com o Daryl volta de novo, só que volta de um lado muito mais forte, porque agora ele tem também esse elo muito claro de proteção com a Jute e com o Rick Jr., por causa, obviamente, de Rick Grimes e a Michonne. Tem, sabe, é um cuidado completamente diferente que o Daryl vai ter também. Então, todo esse enfrentamento, né, a gente tem ali um colocado, agora que não tem o Lance, o Murthor, obviamente, não tá comandando nada dessa parte de grupo de trabalho e tudo mais, esse campo de trabalho forçado ali, querendo ou não, é uma daquelas coisas que o Lance já tinha falado com a Carol lá na parte A, né, então isso é outro elemento, assim, que volta dentro da história. Mas a gente vai ter um personagem de liderança dessa parte de Commonwealth, dessa parte de representatividade dos vilões, também apresentado aqui, que é o cara que tá falando lá dentro da Havana, é aquele cara lá. Então, provavelmente, esse cara também vai ter enfrentamento, pra mim, cara, eu vou dar um chute, assim, que acho que vai ser muito certeiro que é o Nigan. Vai ter um enfrentamento diretamente ali com o Nigan, e toda essa insurreição que ele quer provocar, que tá na promo dele, do Ezekiel, né, o Nigan e o Ezekiel conversando rapidamente ali, e vai acabar tendo enfrentamento com esse cara. Acho que toda essa consequência de enfrentamento é onde a gente vai ter realmente alguma morte. Alguma morte, e daí, cara, é o sai da frente, se for, por exemplo, daqui a pouco a N, e o que vai acontecer de consequência ali pro Nigan, né. A gente sabe que vai ter participação novamente da esposa do Jeff de Morgan, de novo com o Lucille, aparecendo de novo ali pra ele. Então, se tem que conversar muito com o Rios Nigan, tem que ser um fato transformador do Nigan pra ter uma presença de novo ali, seja flashback, cara, ou seja, né, de uma visão toda que o Nigan possa ter ali do seu consciente, né, do seu consciente, pra aparecer a Lucille de novo. Tem que ser algo muito importante, assim, pra ter, né, de força. Mas, galera, pô, promete demais, mas demais, demais, já no primeiro episódio. Os últimos dois, né, tanto o Variante quanto o que foi perdido, deixaram tudo pronto pra explodir a ação agora novamente no 21º. E vão entregar, cara, vão entregar. Ele promete realmente ter muito foco em toda essa busca, e insurreição acontecendo no campo de trabalho, e o que vai acontecer com o grupo ali, né, do Daryl e da Carol se encontrando com o trio, pegando o trem, cara, tem promessas, assim, de muitas coisas interessantes pra acontecerem aqui nesse episódio. Galera, quero muito saber de vocês o que acharam da promo, o que acharam da sinopse, o que vocês acham que vai acontecer na próxima semana aqui no nosso 21º episódio, que começa, literalmente, né, a gente teve o 17 lá que foi o início do fim, agora a gente tem o início do fim da parte 2, né, por quê? Porque a gente começa os últimos, simplesmente, o dia 1º, o dia 2º, 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 o dia 4º, cara. A gente só tem mais 4 episódios de The Walking Dead, da nossa série principal. E o tempo, ele não passa, né, o tempo ele voa, mas ele tá voando, assim, ó, imensamente, cara. E é incrível como faltam 4 episódios e a nossa série tomada, cara, vai acabar, e o que vier depois, veio depois, cara, mas agora a gente tem que realmente entender que a gente tá nos últimos momentos da nossa série principal, que a gente acompanha há tanto e tanto tempo, que a gente ama demais. Certo, galera? Não esqueçam sempre de curtir o vídeo, assinar o canal pra dar aquela mega ajuda, porque não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E, galera, pra quem tá vendo esse vídeo aqui no domingo, 8 horas da noite tem o nosso grande debate, eu e o Miguel Henrique junto com vocês pra debater tudo e mais um pouco sobre o 20º episódio de The Walking Dead. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui! Tchau, tchau!